E aí pessoal, nós chegamos aqui na fazenda aqui né, agora aqui é só aguardar para o carregamento, já chegou escuro aqui já, mas de manhã eu vou gravar ali na sede, tá bom? Por enquanto nós vamos ficar por aqui, um grande abraço a todo mundo, beleza? Agora procurar um banho né, e depois fazer um cafezinho para ficar grato e puxar um doimento horizontal do tipo e do modelo, um abraço para todo mundo e tudo bem! Pessoal bom dia, eu estou aqui na fazenda, como é que é o nome dessa fazenda aqui hoje? É o Voraz fazendo aqui? Fazenda Promissão? Bom, nós estamos aqui na fazenda Promissão aqui, nós estamos em quatro carretas da Transbay e vamos fazer um carregamento aqui hoje e aí nós temos que preparar aqui as carretas para poder nós carregar para ir para Gaspar, aqui está meu amigo Jandir, o Chimbica também, aqui é para dar um alô aqui para o YouTube, já estou achapando o cigarrinho, além de tudo é chupim, aqui nós estamos com a roça de algodão, algodão branco, é, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui o algodão, a roça de algodão ali ó, para poder nós vamos mostrar ali a a outra fase ali né, mas aqui ó, vou mostrar para vocês aqui uma roça de algodão para quem não conhece ainda né, para poder vocês ver como é que é o trem aqui né, olha aqui pessoal, para quem não conhece, aqui nós temos uma roça de algodão, olha o algodão, olha aí, olha o algodão, se perde lá para dentro lá assim, o algodão, tá bom, aqui ó, e pessoal, vamos sair para uma regação, ó, para lá tudo lá é algodão, tá vendo lá, aqui é a sede da fazenda, umas horas a gente vai lá para carregar os caminhões, né, aqui nós vamos para Gaspar né, vamos para Gaspar, tá, agora eu vou ali, começar a ajeitar a minha carreta para poder, daqui para a entrada entrar para carregar né, tá bom, a poeira foi com força, porque agora deve estar os pilotos das carretas aí, isso aí é tudo pó, tá, tudo pó isso aí, negócio foi, foi terrível, tá bom pessoal, aí já vou começar a mexer na minha carreta ali ó, tá, que é o outro caminhão, aqui nós já falamos aqui com esse rapaz aqui já, já, esse é o Jandir, parabéns, parabéns, bom dia, ó, aí agora aqui já vou, já vou começar só a ver mais um rapaz aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui tá o fofão, foi conhecendo ele aqui na, ele é modificador da empresa, ou vão lá, manda um alô para o YouTube aí, ô, bom dia lá turma, tudo bom, beleza? Esse meu amigo aqui lá do Santos, é da Baixada, é da Baixada Santista, e aqui agora tá o, aqui tá o Franginha, ô Franginha, dá um alôzinho aqui para o YouTube, chega mais aqui perto aqui, o Franginha também tá já dando um talento aqui na, na viatura dele, bom dia, Franginha, dá um alô pro YouTube aí, beleza, bom dia, beleza, então aí, agora eu vou também mexer com o meu caminhão aqui, depois nós, prozei mal com o Cadequim, um abraço para todo mundo. Pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Odessy, aqui da agudoeira, aí vamos fazer um carregamento de algodão aqui para mostrar para vocês, o que que é um par de algodão, e aí daqui a pouco a gente vai voltar para mostrar o carregamento ali, já estão carregando uma carreta ali ó, né, o pessoal tudo dando assistência ali, e daqui a pouco nós vamos mostrar o negócio mais adequado, daqui a pouco nós conversa, meu querido, ali estão os meninos ali, a preparando em cima ali também, tá bom pessoal, daqui a pouco nós conversamos, vamos ver aí. Aqui ó, quero mostrar para vocês a realidade, na verdade, porque a gente, eu trabalho no Cadequim, é diferente da Jaque, a Jaque ela não se suja porque o dela é baú, né, então não precisa estar recolhendo as coisas aí, eu, o meu é Cadequim, tem que estar recolhendo madeira e e, e régua e tal, o outro colega ali me ajudou também, mas só levantar o meu estado da minha roupa, né, tô meio sujo aqui, sabe, e agora no caso já vou entrar para carregar e depois já vamos ver, para aguardar, porque segundo o ex, só amanhã que vai liberar a nota, e aí eu tô até sem comunicação com a, com a minha patroa, né, e para mim, eu ficar sem conversar com a minha pequenininha é, é brabo, porque eu sinto saudade dela, né, sinto vontade de escutar a vozinha dela, mas a gente tá lá na peleia, tá na correria aí, tá beleza, eu vou carregar e primeiro começa o meu Cadequim, beijo. Isso aqui é tudo algodão, pessoal, não, tô ficando aqui, é tudo algodão, elas vão desengrapar e poder começar a carregar o meu caminhão, e aí nós estamos já quase finalizando aqui o carregamento, galera, tá tudo agarrado aí, tá bom, o negócio tá ficando branco, daqui a pouco só motivo de carregamento total, fechar a bagaceira aí, aguardar a nota, para correr ali para todo lugar, para ali galera, aí, já tá ficando do equipe do modelo, lá em cima da sua irmã, ajeitando tudo lá, abraço para o seu irmão, dá um abraço para o YouTube aqui, rapaziada aí, tudo agarrado aí, firme, todo trabalhador, tudo gente nossa, tá bom, pessoal, daqui a pouco nós volto com mais novidades aí, abraço. Olha tudo aí, pessoal, aqui nós já estamos saindo carregadinho aqui da fazenda, fazenda alvorada aqui, né, agora em busca do gás para ali, agora vamos por outra estrada aqui, que é um pouco mais leve, tá bom aqui, ó, saindo aqui, né, já estamos já apavorando tudo, mas tudo aqui, ali está agonizado a, é, ajeitando a, ali o veneno para passar na irrigação, ali a roça do, não, beleza, então, agora aqui nós vamos sugerir a mão carinha aqui, daqui a pouco a gente volta mais a, uma beiradinha, mas, na verdade, nós aqui agora já está praticamente finalizando a nossa, essa nossa, esse carregamento aqui, né, aí, quando nós chegamos lá em gasto, aqui na foto descarregada aí, vai ser, é, para deixar a top aí, da balada, tá bom, meu povo, ali, ó, ó, o tapetão aí de, de, de algodão aí, tá vendo aí? Então, isso é muito bacana, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó, nós vamos mostrar para vocês o pivô ali, o cara acabou de sair com o avião ali, soltando o veneno ali, né, aí nós vamos botar aqui, ó, aí pessoal, vamos filmando aqui um pouquinho, para você ver aqui o tapetão caldo aqui, né, vamos no tapetão caldo aqui, para ficar do tipo ali, para mostrar para vocês o pivô ali, o pivô é um, uma maquinazinha que, de irrigação, né, para quem não conhece, é claro, hein, tá aí, ó, a roça do Godão João aí do lado daí, e na acelerando aqui, dá uma sorte que, eles, quer dizer, molharam a estrada aqui, aí, então nós vamos só, não, do tipo que agora não tem muita poeira, né, porque, quando nós, ó aí, o avião já passou aí embaixo, em cima de nós aí, então, é desse nave desse modelo aí, ó, olha aí, não sei se vocês estão conseguindo ver aí na nossa frente aí, ó, esse, essa bichona de todo tamanho aí, ó, essa ali é uma irrigação, custa 2.500, 2.500.000, uma máquina de irrigação dessa aí, ó, tá vendo aí? E, essa roça do Godão, eles vão dar início aí agora a semana, hein, o cara falou que eles vão dar início de semana aí, a roça do Godão, e, porque aqui ainda não floresceu ainda, né, ali pra trás já tá tudo florescido, e aí, pode ficar bacana, entendeu? Mas vamos acompanhar aí o tapetão ali, ó, pra ficar batendo os lados, né? Portão de Povo, é nóis aqui de novo aqui, ó, passando na roça de algodão aqui, ó, olha aí, já estão preparando pra colher já, olha aí, trouxe bacana usado aí, olha como é que tá aí o trem aí, Tá lindo com força, com o milho que também já vai ser coído também, já, ó, já tá tudo sequinho, daqui pra, no final de semana, já, 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 já corre desse milho aqui, e esse algodão também, no máximo, na semana que vem, já estão passando no maquinário pra tirar esse algodão aí, tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós voltamos aí com mais um filme assim que nós chegamos lá na fazenda, pra ficar do tipo, beleza, Botai? Mas é isso aí, pessoal, a vai que vai aqui, a Solenda do Mastuza ali, né, já fizemos ali os procedimentos, ganhamos a nota ali agora, aí agora nós temos que ir lá em Primavera 10 pra manifestar, e já pegar uma outra nota no carro, né, e aí nós dá um doimento na na grega, pra gastar, tá bom? Então é isso.